Oi, aqui eu comprei esse play 2 com vocês, aqui eu estou mostrando o CD que eu vou colocar no play 2 aqui E olha o problema que está acontecendo no play 2, eu acho engraçado que você falou para mim que era só coisa de encaixe Que eu estava colocando o CD mal encaixado e eu deparo que não parece que é isso não Porque eu coloco bem encaixadinho e sempre está acontecendo isso daí, entendeu? Então não sei o que acontece, porque tem vezes que o CD vai de boa e tem vezes que o CD não vai de boa E quando vai de boa, às vezes trava o CD no meio do caminho e não vai, entendeu? E isso não é só com o CD não, é com vários, eu queria saber como que a gente pode fazer para resolver o nosso problema Então vou mostrar para vocês como que está o play 2 aqui Aqui é o play 2 que eu comprei com vocês, para você ver que eu estou com o play 2, o CD está aqui Vou colocar ele aqui, não está bem encaixado, eu coloquei em cima Agora vou fazer os encaixadinhos Está vendo, escutou os barulhinhos encaixados Está aqui, vou até apertar, mas vou colocar assim bem certinho Para você ver que eu estou colocando bem encaixadinho Olha lá Liguei E está, vamos ver Olha lá Está vendo? Por que está acontecendo isso com Por que está acontecendo isso com esse jogo Com esse play 2 Agora vou colocar outro CD Desliguei Tirei o CD Agora vou colocar esse CD aqui Com o produto também com vocês, que é o Spearble Ó, mesma coisa Então coloquei, não está encaixado Agora vou encaixar para vocês verem Fiz barulho E agora sim, vou ligar e vou colocar para vocês verem Tá aí Liguei, agora está começando Olha lá Vou abrir a tampinha Vou verificar se está bem encaixado Estou apertando para vocês verem Não Aí Vou ligar Olha lá Não foi Coloquei duas vezes Olha lá Não foi E agora O que a gente pode fazer E agora